O governo federal decidiu prorrogar por mais 15 dias a entrada de estrangeiros no país. Vamos agora ao Rio de Janeiro conversar ao vivo com a repórter Cláudia Boiunga, que tem mais informações pra gente sobre o assunto. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Ana Gabriela. Foi publicada em edição extra no Diário Oficial de sábado mais uma prorrogação da proibição da entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no país. Esta é a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que tem como objetivo frear a disseminação de covid-19. A medida veta o ingresso de estrangeiros no país por aeroportos, rodovias e portos. As primeiras restrições à entrada de estrangeiros começaram em março e, segundo as autoridades, servem para dar efetividade às medidas de saúde. Ana Gabriela.